Ó, bala do gol que tá faltando, ó. Toma então, porra. Boa noite, Gal. Boa noite. Ó, o Cazé tá do seu lado, bonitinho, do seu lado, cara. Só passar, tá ligado? Nossa, olha o Pelé, velho. Calma, Pelé. Calma, Pelé. Calma, Pelé. Tá procurando espaço? Que isso, cara? Gol! Gol! Gol pra ampliar a vantagem, ele segue aí na frente. O jogo se encaminha pra uma goleada histórica.